Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito dos aumentos de limites que estão sendo liberados para alguns clientes do cartão de crédito Rappi Bank ou Rappi Card assim como você queira chamar bom pessoal primeiramente quero deixar aqui Logo claro logo de início que não existe isso de aprovação ou de liberação em massa o que está Acontecendo é que uma parte considerável de clientes estão recebendo esses aumentos e compartilhando Por meio das redes sociais entretanto a salientar o seguinte nem todo mundo está recebendo esses Aumentos de limite do mesmo jeito que tem as pessoas que estão ganhando esses aumentos de limite desse Cartão de crédito Rappi Bank ou Rappi Card assim como você queira chamar tem muita gente também Que sequer ganhou um centavo de aumento de limite ou seja então não tem esse negócio de que tá Sendo para todo mundo que tá sendo geral que tá sendo em massa porque isso não é verdade em contrapartida E também tem muita gente que não ganhou nada pronto dito isso vamos aqui aos prints que estão acontecendo Aí de diversas pessoas que estão ganhando esses aumentos de limite preste bastante atenção diversas Pessoas não quer dizer que é todo mundo nesse meio tempo também tem muita gente que não ganhou e que Também também não vai ganhar bom pessoal dito isso muitas pessoas vem ganhando esses aumentos de limite e Também é uma coisa que já era de se esperar tendo em vista que esse cartão já tem um tempo aí que Foi lançado e bota tempo nisso mesmo e muita gente na época que foi aprovado nesse cartão uma das coisas que Que reclamou foi justamente a questão do limite desse cartão que era baixo diga-se de passagem e de lá para cá Praticamente que ninguém ganhou algum aumento de limite nesse cartão a não ser o que a gente está vendo Agora que uma parte considerável desses clientes estão compartilhando nas redes sociais e receberam Agora um aumento de limite nele entretanto o pessoal é como eu falei há que se esperar ver se mais pessoas As pessoas também vão ganhar se você que não ganhou que tá vendo aqui o vídeo vai ganhar também pois como Eu te digo não existe esse negócio que tá em massa porque sabe como é que é esse tipo de coisa é crédito Pessoal e crédito querendo ou não até para dar um aumento de limite é feito uma análise de crédito para ver Se você tá apto ou não ou seja não significa que o banco simplesmente abandonou aí análise e liberou crédito para Para todo mundo a rodo sem verificar se você tá apto ou não a receber esse aumento de limite não deixa de ser uma coisa boa Até porque tem muita gente que tinha esse cartão e sequer está usando justamente pelo a questão do limite ser muito baixo Porém agora acredito que com esses aumentos de limite muitas pessoas voltem a utilizar ele e aí você foi um desses clientes Que também ganhou esse aumento de limite deixa aqui abaixo no campo dos comentários vamos conversar a respeito desse assunto E se você não é inscrito aqui do canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube Que nossos vídeos têm relevância até uma próxima pessoal falou. Tchau